e hoje vou estar ensinando a você acender uma churrasqueira que é papel higiênico né vai pegar vai fazer isso aqui ó enrolar e daqui aqui eu já enrolei e para no final que vai fazer isso aqui com ele ó um potinho vai fazer um potinho vai colocar ele aqui ó e agora eu tenho aqui gordura velha gordura velha dentro desse litro aqui ó você vai jogar um pouco no papel aí você quando eu jogo aqui que você ainda não é inscrito canal vai se inscrevendo aí nesse botão vermelho só um pouquinho também não precisa jogar muito pode jogar um pouquinho no cavão também mas caiu a mais mas não tem problema pegar o isqueiro esse aqui é o forte não é isqueiro não pode fazer isso aqui também não tem um pouquinho e ele enrolou e daqui a pouco vou mostrar para você aí como que ficou olha aí como que tá aí ó já vai pegando já tá bem pegada aí depois de uns minutos aí ó e aí desse ponto aqui já tá pronto para colocar a carne ela já acabou aquele fumaceiro aí pegou muito rápido aí usando papel higiênico e o óleo usado então o